Vamos fazer um teste de pimentão em caldo. Vou cortar o pimentão vermelho julienne e depois vamos botar no cal por uma meia hora, fazer uma calda e cozinhar para ver se ele fica ainda. Teste parte 2. Aqui já está o pimentão cortado julienne numa solução de cal, ou 3 colheres para a água até que cubra. Como é que fica? Fazer a calda e cozinhar eles para ver se dá certo. Se não der certo, não vai aparecer no vídeo, porque eu não vou pagar isso aqui. Bem, cá está a nossa calda, ela tem que ficar grossíssima, mas grossa, daquelas que tu diz oi, tudo bem, ela diz o que que quer? Né? Depois tu enfia o pimentão e derruba a medonha. Ogbarim, sabe porquê, e usar colher de pão. Tirado da solução, enxágua, 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 até que a água saia limpa, tipo um enema, né? Até que a água saia limpa. Agora vamos colocar aqui na grossa, tal a graça. Aqui os pimentão, para você, vamos ver como é que tu vai reagir agora. Vamos deixar o cozinheiro até que seque e ver como ficou. Bem, 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 aqui estamos deixando engrossar a calda. Ficou bem íntegro e em calda. Aqui está a nossa futura compota de pimentão vermelho cortado de liênia. Bem, aqui está pronto o nosso pimentão. Ali ficou um pedacinho de fava de baunilha. Ele ficou com uma calda grossa, bom para acompanhar peixes, carnes, carne de porco. E está prontinho. Depois a gente vai deixar dar uma esfriada. Completamos a calda e dá uma ferventada e guardar.